Na dica de jogo de hoje, nós vamos falar do jogo de maior sucesso do momento, que é o Watch Dogs 2. O Watch Dogs 2 você faz parte de um grupo de hackers que luta contra o sistema. O sistema tem alguém, né, dos governos tentando controlar as informações e os cidadãos. Você luta contra esse sistema, a PMPG, que eles conseguem fazer isso, dominar o mundo todo. Então você vai interagir com vários hackers para fazer suas várias missões e te dar um mundo... É um jogo assim, te dar um mundo de possibilidades, você pode fazer tudo o que você quiser no jogo. O gráfico está ótimo. Se o Watch Dogs 1 não é legal, o Watch Dogs 2 está espetacular. Você pode jogar online e, cara, o jogo está perfeito. Vale muito, muito a pena jogar. Então o Watch Dogs 2 é o jogo do momento, é o jogo que vai ser jogado.